Olá, querido amigo do WhatsApp, tudo bem? Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia especial, hoje é sábado. E sabe por que esse dia é tão especial? Vamos ler na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, o sábado é um dia especial, porque neste dia o próprio Deus, aquele que não se cansa, descansou nesse dia, para nos deixar um grande exemplo. Deus não estava cansado de ter criado a terra, de ter criado todas as coisas. Nosso Deus não se cansa, mas Ele descansa para nos deixar um exemplo. E isso torna esse dia tão especial. E todas as vezes que a Palavra de Deus vai falar do mandamento do sábado, na maioria é citada essa questão da criação. Quando nós guardamos esse dia, quando nós reservamos esse dia para comunhão com Deus, deixamos de lado as coisas seculares, o trabalho e as outras atividades, nós pregamos com nossos atos que nós acreditamos num Deus criador dos céus e da terra. Só que tem um outro detalhe, e este eu fico a imaginar. O homem foi criado no sexto dia. Veja que maravilha! No sétimo dia, Deus estava descansando, não estava em atividade. E o homem, com certeza, pôde conhecer melhor o Deus a qual Ele criou. O sábado para o homem foi um dia muito especial ali na criação. E deve ser hoje, para cada um de nós, um dia especial de comunhão com Deus. Devemos ter comunhão com Deus em todos os dias da nossa semana. No entanto, o sábado é um momento especial, exclusivo para comunhão com Deus e descanso. Deus mesmo diz que o sábado foi criado para benefício do homem, descanso físico e um vigor espiritual maior, por estar na presença constantemente de Deus neste dia. Portanto, Deus te convida neste dia a descansar nos braços dEle. Tome a decisão hoje. Guarde este dia, porque este é o dia que a Palavra de Deus designou para descansarmos e estarmos mais ainda na presença de Deus. Com a sua fronte, feche os olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos deu na criação, ao construir o sábado como um dia de descanso e de maior comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, a cada semana reservarmos o dia de sábado para a adoração a Ti e para o descanso. Mas que a cada dia da semana nós possamos estar também intimamente ligados contigo. Mas que neste dia de sábado possamos estar ainda de maneira especial, nos avistendo de trabalhos seculares, de outras atividades e nos dedicando completamente a Ti. Nos guie, nos capacite, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e aproveite esse dia maravilhoso que Deus reservou para você e para Ele. Olhando o sol se pôr no horizonte distante Contemplo o cenário ao suspirar profundamente Sentimento sublime, invadindo o meu viver Alegria emocionante Por ver o céu escurecer Fecho os olhos E agradeço a Deus E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia cê e meio Nosso encontro Mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso Descanso Para o coração